Eu queria parabenizar aqui ao vereador João Andrade, pedi ele para subscrever aqui essa indicação 03 e a 05. Essa 03 é pertinente realmente a informatização nos postos de saúde, porque é de a gente observar que as pessoas que vêm do interior, que vêm da colada do Camarada, da Mangabeira, da Irapuara, da Santa Rosa, vêm diretamente pagando passagem de ônibus, passando dificuldade para vir marcar uma consulta, um exame, que se marca agora e se marca lá para junho só. Por que não marca essas consultas diretamente no posto de saúde, para que essas pessoas não precisem se deslocar aqui para a sede do município? Então eu queria parabenizar a vossa excelência e pedir a autorização para subscrever.